Muito bem, estamos de volta e eu vou levar ao ar para vocês informações desse caso aqui, do rapaz que foi localizado no Setor 10, com 75% do corpo queimado, ele foi identificado e as informações que ele foi a óbito em Porto Velho. Vamos antes com um recado rapidinho de Gazin na tela. Vamos lá. Para o seu trator e máquina pesada render mais e aumentar o seu custo-benefício, utilizar peças originais e de confiança é fundamental. E essas peças você encontra aqui na Trator Mike. Além de sermos distribuidores das principais marcas, contamos com uma equipe especializada para melhor te aprender. Entre em contato pelo site ou telefone. Então você já sabe, banana é na feira e peças para trator e máquinas pesadas é na Trator Mike. Muito bem, sem ser neste final de semana, no outro final de semana nós tivemos um rapaz que foi localizado no Setor 10, se não me falha a memória, na rua Caracas. Ali no Setor 10, naquela região, o SAMU foi acionado para atender uma ocorrência de uma pessoa que estaria queimada. Essa é a informação. O SAMU se deslocou até o local. Quando chegaram no local, se depararam com um homem com 75% do corpo queimado no meio da rua. Estava ali com muita dor. A equipe do SAMU teve muita dificuldade para colocá-lo dentro da unidade de resgate, também para levá-lo até o hospital regional. Chegaram ali, tiveram que sedar, entubar e ele foi encaminhado para Porto Velho. Até então, ninguém apareceu dizendo, ó, fulano sumiu. Então alguém que falou, ó, a pessoa queimada é fulano. Nada. Nenhuma informação, ninguém tinha procurado, nem o hospital. Ele foi levado para Porto Velho, nem identificado, ele tinha sido. 75% do corpo queimado em estado crítico, gravíssimo. E a informação que chega para nós, então, ontem, já ficamos sabendo, ele acabou falecendo. E ele foi identificado como Gilmar Soares Santos. É este rapaz aí. Então ele foi identificado como Gilmar Soares Santos. Ele não resistiu e faleceu. Agora resta saber o que aconteceu. Quem tacou fogo nele, jogaram algum produto, colocaram fogo nele. Ele se queimou, pouco provado, não sabemos. É um mistério muito grande. A Polícia Civil já está trabalhando neste caso. Mas ele foi identificado, então. Ele teve 75% do corpo queimado. Foi levado em estado grave para Porto Velho. Já sabíamos que realmente a situação dele era muito crítica. Mas, infelizmente, ele não resistiu. É o Gilmar Soares Santos. E a polícia agora trabalha para saber o que aconteceu. Se alguém ateou fogo nele, ninguém conseguia falar com ele. Ele estava com muita dor. Tiveram muito trabalho para conter ele. Imagina a gente quando queima uma pontinha de um dedo a dor que a gente sente. Dói muito. Imagina 75% do corpo queimado. Quando a equipe do SAMU chegou no carro, ele estava consciente. Ele estava muito agitado. Tiveram muita dificuldade para levar ele até a unidade. Tiveram que sedar, entubar e transferir para Porto Velho. Muito bem. Vamos falar de? Vamos com o recado da La Angel. Fique ligado na economia. Compre agora na La Angel. Kits com 6 lâmpadas LED 9 watts, apenas R$ 16,00. Projetor LED de 200 watts, Elginha, apenas R$ 119,00. Fique antenado com a melhor imagem digital. Antena parabólica 90 centímetros com receptor century, apenas R$ 599,00. Antena digital interna, apenas R$ 28,00. Não perca tempo. Visite nossa loja e adquira materiais elétricos com o melhor preço da cidade. La Angel. Materiais elétricos. Avenida JK. 1.518. Setor 2. WhatsApp La Angel. 9-9285-4100.